Olá a todos automotivados por carros, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando da caixa de fusível do Vectra. Estamos aqui com esse exemplar de Vectra, esse é o Vectra RET, o Vectra GTX, seta no retrovisor, a marca aqui, GTX, esse carro possui o modelo GT e o GTX. Estamos aqui com ele, GTX. E hoje nós vamos estar falando da caixa de fusível desse carro. Então, você que é inscrito no nosso canal, nosso muito obrigado. Se você não é inscrito, se inscreva e fique conosco. Já aqui no interior do carro, sem enrolação, a caixa de fusível fica bem próxima aqui de todos os outros modelos, a caixa de fusível interna nessa região. Como eu faço para tirar essa tampinha? Tem aqui também um macete para você não quebrar a tampinha. Você puxa essa pecinha aqui. Puxou ela, ela vai ter o limitador dela. Ela também funciona como um porta-treco. Uma ideia muito bacana aí da Chevrolet, não fazer só a tampinha, como é quase todos os outros modelos, mas fazer uma caixinha funcional aqui, que é um porta-treco. Para você tirar essa peça aqui, você tem que deslocar embaixo, dos dois lados. Tem aqui uma travinha embaixo aqui, você desloca. Veja aqui. Você pode puxar ela, ela tem um trilho ali embaixo. Puxou com cuidadinho, ela sai embaixo e você tira. Na hora de colocar, como funciona a colocava? Se você for direto aqui no trilho e colocar o trilho, ela não entra. Então, primeiro você vem, entra com ela por dentro e depois que ela estiver dentro, você clica embaixo lá. Clicou um lado, clicou o outro. Ok? Então, aqui já a dica aqui para você não quebrar a sua tampinha. E aqui está a caixa de fusível. Uma caixa bonita, bem organizada, bastante espaço. Temos aí duas linhas de fusíveis. Duas linhas. Aqui tem espaço para quatro fusíveis. Esses fusíveis não tem ligação nenhuma, são fusíveis reserva. É bacana você ter aqui um vermelhinho, um amarelinho, um azulzinho e um verdinho. 10, 15, 20, 30 de reserva. Aqui são os relês. Nós não vamos falar deles hoje, somente da caixa de fusível. Fica conosco. Carro muito bem feito, bem acabado. Aqui no painelzinho também a gente tem aqui a versão X aqui, GTX. Esse exemplar aqui está com 179 mil quilômetros. Conservado. Esse vídeo de hoje é importante porque nem todos têm o manual do carro. Estamos aqui com o manual, que tem toda aqui a ficha do carro, todos os passo a passo, coisas muito importantes. Todo proprietário de veículo deveria dar uma atenção no manual. E outra coisa que eu tenho percebido aí, muita gente anunciando manual para vender. É complicado quando você tira o manual do carro e faz a venda disso aí, porque você não vai conseguir pegar mais do que 100 reais no manual desse. E aí você vende um carro sem manual do proprietário. Então eu acho que não precisa fazer isso. Eu acredito que um carro 2010, 2012, 2013, até no máximo 15, 14 anos de uso, deveria ter o manual do proprietário. Mas enfim, cada um veio uma possibilidade de ganhar dinheiro. Esse carro, por exemplo, veio com o manual do proprietário. E aqui na seção 9, 15, nós temos a caixa de fusível. E eu vou trazê-lo ali detalhadinho para vocês. A gente percebe aqui que ele começa do 1 em cima, 2, aí desce aqui 3 e 4, 5, e na linha de cima ele faz 6, 7, até o 25, e descendo embaixo ele vai até o 40. E aí tem o 41 aqui como uma explicação. E é isso que eu vou passar para vocês aí que não tem o manual. E se você tem interesse, fique conosco e acompanhe o vídeo. Então aqui sem perca de tempo, vamos lá. Relembrando, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nós começamos os fusíveis pequenos, do 6 ao 23, do 24 ao 40, e o 41 aqui está não utilizado. Ok? Então vamos lá. O 1 está não utilizado, o 2 é esse verdinho aqui, ventilação interna. O 3, desembaçador do vidro traseiro, o 4 e o 5 não utilizado nesse modelo. Aqui a gente começa do 6, 6, farol baixo, lado direito. 8, 7, luzes de estacionamento, luz de iluminação de placa, iluminação de painel e instrumentos. 8, farol alto, lado direito. 9, controle elétrico e regulagem dos bancos. Veja que não tem, porque esse modelo aqui é manual a regulagem do banco. 10, buzina. 11, sistema de trava elétrica, alarme, antifurto, levantador dos vidros elétricos. Eu tenho alguns modelos que não tem. 12, farol de neblina. 13, painel de instrumentos, mostradores de informação. 14, limpador e lavadores dos vidros. 15, levantador elétrico dos vidros, teto solar, espelos e retrovisores externos, luz de leitura dianteira. 16, luz de neblina traseiro. 17, levantador elétrico dos vidros, lado direito. 18, esse amarelinho de 20 amperes, tomada de força. 19, bomba de combustível. Esse aqui é muito importante, esse fusível de 15 amperes. 18, levantador elétrico dos vidros. 19, sistema de trava elétrica. 22, sinalizador de advertência, modo temporizador multi-timer. E o 23, sistema de freio antibocante, o ABS. Então, nós fechamos aqui do 6 ao 23. Agora, nós vamos descer aqui no 24. Farol baixo, lado esquerdo. 25, luz de estacionamento, lado esquerdo. Lanterna, lado esquerdo. 26, esse fusível aqui de 10 amperes. Farol alto, lado esquerdo. 27, sistema de frente e bocante, ABS, DSS. Um outro estágio do mesmo componente lá, um trabalhando com o outro. Farol. 28, conexão de diagnóstico e iluminação interna. 28. Então, nós temos aqui 24, 25, 26, 27, 28. 29, iluminação do interruptor de luz. 30, motor de acionamento do teto solar. Esse modelo não tem teto solar. 32, transmissão automática. Ele também não tem transmissão automática. Esse modelo aqui é manual. Manual não tem também um fusível. Se o seu é automático, vai ter esses fusíveis aí. E o sistema de partida a frio, também ele não tem o fusível aqui. Vamos para o 34, sistema de áudio, computador de bordo. 35, compressor do ar-condicionado e transmissão automática. Não tem a transmissão automática, mas tem o compressor, tem ar-condicionado. Esse amiguinho aqui de 10, seria 36, acendedor de cigarro. 38, luz de freio. 39, desembaçador dos espelhos traseiros. 40, espelhos retrovisores dobráveis elétricos. Ele possui. E o 41A, que nós temos aqui, é não utilizado. Geralmente, em carros europeus, geralmente em fusíveis assim que escreve para a gente aqui, não utilizado, em outros países se utiliza. Aí o que seria? Seria tração. Seria sistema de aquecimento de banco. Coisas que aqui no nosso país, por ser tropical, um país que pouco faz frio em relação à Europa. Então, alguns que não são utilizados aqui, são utilizados lá fora, por conta disso. Muitos carros aí, aqui no Brasil tem um exemplo aí, o Stratus. Não sei se você que está assistindo o vídeo aí conhece, mas o Chrysler Stratus, canadense, ele tem aquecedor nos bancos. Ele tem um botão de 4 temperaturas para o banco. Aqui no Brasil, você tem um banco de couro desse. Se o ar não estiver funcionando, você nem consegue sentar nesses bancos, porque nós estamos num país tropical. Então, geralmente, eles não usam fusíveis e não fazem instalação de aquecedores de banco. Mas outros países tem tração para neve e tantas outras coisas aí são utilizadas. Por isso, você pega alguns desses pontos aqui não utilizados. Aí você se pergunta, para que que coloca? Porque o carro é construído para o mundo inteiro e adaptado para cada país de uma forma, ok? Uma outra dica que eu vou estar dando para você aqui, aqui em cima aqui, são 4 fusíveis. Esses fusíveis não têm ligação nenhuma, são reservas. Aqui ele tem um reserva aqui de 25 ampere. O amarelinho é 20, o verdinho é 30, nós temos o vermelhinho que é de 10 e temos esse aqui 7,5, que é uma tonalidade um pouco mais marronzada. É universal, é padronizado. O que acontece é que hoje tem alguns que são bem pequenininhos, é diferente desse. Mas você precisa ter aqui, ó, reservas. Um de cada amperagem. Outra dica que eu sempre estou dando aí no canal, aí, queimou um fusível e você estiver em uma emergência, vamos supor que queimou uma da bomba de gasolina. Você tira um mesmo amperagem, que não seja tão importante, e coloque para você conseguir chegar na sua casa, num local, para você funcionar o carro. Provavelmente vai ficar sem funcionar uma lâmpada, alguma coisa do sistema, porém o carro vai andar. Mas procure usar a mesma voltagem, porque você não sabe o porquê que o fusível queimou. Não use araminhos. Tem umas pessoas que acham assim, ah, sou muito inteligente, eu vou lá, pego, corto um pedacinho de arame e ligo um no outro, porque nada mais é o fusível de continuidade da voltagem. Então a voltagem entra para um lado e ela dá continuidade para o outro. Então se eu colocar um pedacinho de arame aqui jampiado, vai funcionar. Mas isso não é algo que é recomendado. Por quê? Porque se você teve uma tensão aqui que queimou o fusível, agora o arame vai ter uma resistência maior e não vai queimar o fusível, mas vai queimar o equipamento que está lá do outro lado do fusível. Então o fusível funciona como uma proteção dos equipamentos. Outra dica que eu dou sempre, isso aqui é de 10, não ponha um verdinho no lugar de 30, porque vai acontecer a mesma coisa. A tensão que ele foi criado foi para aguentar até essa voltagem chegar no 10. Passou do 10, vai dar uma sobrecarga no equipamento e vai queimar. Então se você põe 30 e der 20, vai passar pelo de 30 e vai chegar na bomba de combustível. Pode ver que a bomba de combustível é um fusível bem fraco, ela não é um fusível potente, justamente para que ele acione e ele tenha aí uma queima do fusível. Você pode ver que o fusível da bomba de combustível aí é 15 ampere, entendeu? É um fusívelzinho de 15 ampere. Aí a gente fala, poxa vida, um equipamento tão importante, por que não colocam de 30? Porque ela não aguentaria uma descarga aqui de 25, por exemplo, e iria queimar ela. Quanto custa uma bomba de combustível? Quanto custa a mão de obra para trocar uma bomba de combustível? Se ela queima em determinada estrada, em lugar, mais o guincho e um fusível desse, se você for procurar, você compra um saquinho com 10, vai sair menos de 1 real, 70 centavos um fusível desse. Tá bom? Então você fica aí, se você tiver alguma dúvida ou sugestão de algum vídeo, deixe conosco, nos ajude. E é isso, espero mais uma vez poder ter ajudado alguns que estão precisando desse socorro aí, queimou algum fusível, está com alguma dificuldade. O automotivado por carro está aqui, justamente para poder ajudar os amigos automotivados por carros nessa área. Essa caixa de fusível eu não vou dar certeza para você hoje, mas eu acredito que ela seja a mesma caixa de fusível do Vectra Sedan também, do Elite, do Xpression e de todos os outros modelos aí, provavelmente é a mesma caixa de fusível. O que pode acontecer é algum dos fusíveis não ser utilizado em algum dos outros modelos, ou acontecer do carro ser automático, transmissão automática, e ter ali uns poucos mais de fusível do que esse modelo manual. Mas, numa medida do possível, é isso. Para você que não tem o manual, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Quero agradecer você que esteve comigo até aqui. Sei que algumas pessoas acham os vídeos meio longos, mas a gente precisa passar com esclarecimento, porque talvez o seu problema foi resolvido nos 3, 4 primeiros fusíveis, mas talvez a dificuldade de outras pessoas estão nos últimos. Então, a gente está dando essa atenção aí para todos, tá bom? O automotivado por carro fica por aqui, e eu só tenho que agradecer a todos. Obrigado. 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 Obrigado.